Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson e hoje eu vou mostrar aqui na minha conta mais C0 o nosso Revenante Prime, tá? Lembrando que agora todos os personagens Prime você pode jogar sem se preocupar com as maestrias, tá bom? Eu fiz aqui uma build aonde eu fiz sobrevivência com ele, tá? Então eu vou mostrar aqui aonde foi que eu usei o nosso Revenante e quanto tempo fiquei. Aqui na nossa navegação, tá? Eu usei aqui como teste Void, beleza? Em Void, tá? Eu fiquei nessa missão aqui em Anne, que é sobrevivência, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui como foi a missãozinha, PTS aqui, ó. Resultado da última missão. Eu fiquei lá em Anne, tá vendo aqui, ó. Anne, sobrevivência, fiquei uma hora e fiquei sozinho. Farmei algumas relíquias, tá? Nossas relíquias, tá vendo aqui, ó. E também farmei, ó, legal, hein? Deu uma farmizinha legal aqui, tá? E peguei duas Anne's. Duas Anne's, não. Duas Anne's, tá? Duas Anne's, tá? Vou mostrar a estatística aqui, ó. Anne. Ó, dano causado 100%, então aqui já mostra que eu joguei sozinho, tá? No lugar do jogo solo, você pode pausar. Então, dano causado recebido foi 100%. Matei 2.395 inimigos e morri uma vez por descuido. Mas eu mostro o que foi que eu fiz aqui, beleza? Vou mostrar aqui nossa build, nosso Revenante. Fiquei tranquilinho, gente. E mostro o que aconteceu lá durante o passado tempo. Ahn... Bom, basicamente, gente, eu só usei ele, tá? As armas aqui foram... Eu nem usei. Mas eu deixo depois o link pra vocês dessas armas aqui. Eu vou passar bem rapidinho, ó. Tá? Tô usando aqui um tambor Vemisplicer, o punho Brash e o carregador Killstream. Isso aqui, o tambor você pega em... Demos e o punho carregador em Fortuna, tá? E também a minha secundária também é a mesma coisa, tá? Eu só mudei aqui o punho. Show de bola? Vou mostrar rapidinho aqui a build pra vocês. Tá? Pra copiar a build, o símbolo Windows, a letra... Símbolo Windows, Shift e o S, ao mesmo tempo você copia, tá? Essa aqui é uma buildzinha. Só pra mostrar, porque a pessoa me pergunta. Você usou qual arma? Tá aqui, ó. Beleza? Show de bola? E aqui o nosso... Nossa talzinha. Conexão e carona dois já e punho, plug broken in. E o golpeador, plug ripart. Esse aqui você encontra... Esse aqui tá em demos, tá? Esse golpeador. Mas por pouco tempo. Conexão e o punho se pega ali insetos. Show? E vou mostrar a nossa build, que foi como eu fiz, assim. Seguinte, gente. O Rivenante, ele tem uma das habilidades que é quando alguém der dano em você, ele vai tomar um stun e é como se tivesse um stack, assim, né? Tomou dano, tira um stack. E aí você não toma dano nenhum. E você fica invulnerável e vai tirando isso da habilidade segunda dele, tá vendo? Aqui, ó. Mesmer Skin. Incubra-se de energia sentiente, repetindo o dano recebido e atordoando a todos que ousarem atacar. Isso é legal, tá vendo? Isso que influencia quanto mais força, mais quantidade de recarga. Show? Se você vem aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o modo de força pra você ver. Se eu tirar aqui o nosso Intensify, que dá força. E o nosso Auguste Secret, tá? Pode ver que aqui, ó. Foi pra 9. Tá vendo? 9.3. Tá? Então quanto mais força, mais techzinho tem. Show de bola? Eu usei pra matar os inimigos, tá? Então o que eu fiz na missão? Entrava lá, apertava o 2, certo? Depois eu usava o Auguste dele. Ó. Desencadeia diversos feixes de energia Eidolon, que cria um círculo mortal ao redor de Revelante. Os feixes irão modificar seu tipo de dano para atingir determinadas defesas. Isso é legal, né? Então ele vai aprimorando. E é legal isso aqui, viu, gente? Só que é o seguinte. O meu custo inicial é de 6.25 de energia. E depois lá embaixo, tá vendo? Minha energia por segundo custa 5. Então quer dizer, quanto mais eficiência eu tiver na minha build, tá? Menos o meu custo de consumo. Show? Pra isso eu tô usando esses dois mods aqui, ó. Tá vendo? O Streamlines, tá vendo? E o Fleeting. Esse Fleeting aqui, gente, o Transidente Fortitudes, faz a missõezinha de cofres. Sabe buscar cofres ali em Demos? Tá? Eu fiz uns vídeos sobre isso. Você vai usar a chave de dragão. Pôr no personagem pra poder descobrir esses mods. Eu vou fazer depois um vídeozinho. Um shortzinho pra vocês aqui sobre isso, tá? Aí o que eu fiz aqui? Chegou uma hora. Você diz o seguinte. Como funcionou a build? Até 40 minutinhos. Tranquilinho. Usava o 2, certo? Depois usava a minha ult e saia matando lá. E foi tranquilo. Depois que os limites eu não ia vir 70, 80. Ficou por um edifício. Porque a minha ult não tava matando eles mais com facilidade. O que eu tinha que fazer? Eu recorri a usar a habilidade de um dele. Em Trau. Converte um alvo em um prisioneiro. Prisioneiros atacam seus aliados e os enfeitiçam ao causar dano. Ao morrer, eles se desintegram em um pilar de energia que causa dano. Tá? O que acontece? Depois de uns 50 minutos. Quando eu ficava tomando muito dano em mim. Eu ia, atacava um no inimigo. Ele ficava meu prisioneiro. E os inimigos ficavam meio que atacando entre eles. Aí eu tirava a ult também pra poder matar que ela demorou um pouquinho mais. Então basicamente foi essa a minha jogatina lá. Eu deixei esse mod aqui. Tá vendo? Não influenciou muito na build. Quem não tiver não precisa. Eu não usei a minha primária. E também isso aqui não influenciou nada na build. Basicamente isso aqui. Não influenciou nada. Nem precisaria disso aqui. Dá pra até ficar sem o Vitality. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou fazer a missão sem o Vitality lá. Eu deixei o Continuous aqui pra poder estar usando um depois de um certo tempo. Se você tiver os Primes também ajuda bastante. No lugar aqui. O que daria pra colocar? Tem tanta opção. Tem uns mods também. Esses aqui. Amar. Só que esses amar aqui. Amadu de vida. Pode até ser uns canos de carapace. É que vida não mudou muito. E nem amadu. É influenciar na minha build lá. Tem que ser alguma coisa de dano. Aqui seria legal, hein? Aqui também seria legal. Talvez. Isso aqui. Talvez. Mas. É. Talvez isso aqui. O que mais poderia ser pra brincar lá? Temos opções aqui, viu? Talvez eu colocaria. Puta. É tão. Sei lá, rapaz. Você pode pôr alguma coisa aqui. Porque assim, não tá influenciando nada, tá? Coloca Vitalidade. Talvez isso aqui. Escudo. Não sei. Confesso que aqui seria interessante, sabe fazer o que? Colocar a duração. Pronto. Tá? Aumentaria um pouquinho mais o meu 1 aqui, ó. Também seria legal. Ou o alcance também, né? Talvez o alcance aqui ajudaria um pouco na minha jogatina. Isso aqui, ó. Seria legal o alcance aqui. Tá vendo, ó? Que eu me tentei esse raio aqui, ó. Tá vendo, ó? Dos inimigos. Que esse 1... O que acontece? Depois de mais ou menos uns 50 minutos, tá? Vai ter alguns exímios lá. Chatos. E aí que eu fiz. Eu tava usando... Eu tirava o escudo deles. E eu já vou 1 em cima deles, tá? Então aqui, ó. Esse alcance vai ficar melhor. Até melhor na build. Beleza? O Energize, gente. Ele vai ser meio que... Não fundamental. Mas depois de um certo tempo, você vai sentir falta, tá? Vamos dar uma olhadinha o que eu tô custando aqui. O Energize. Essas coisinhas aqui. Vamos dar uma olhadinha. Ó. O Energize aqui, gente, tá? Ó. Arcano Energize. Tá? No site. Cada um deles custa... 95 platina. Esse que eu tô usando, 6. Se não tiver, gente. Comprar 3. Ou se não tiver, rapaz. Vai ter que ir sem mesmo, tá? Aproveitar que tá aqui, ó. Deixa eu ver o que eu tô custando o nosso Revenante. Revenante Prime. Vamos lá. Revenante Prime tá custando 70 platina, gente. 7 full, tá? Ó. Uma boa. Quem não quiser farmar, ele tá disponível. O Farmer, tá? Então não se preocupa. Ele tá... Só abrir relíquia e você consegue ele. Mas quem tiver muita pressa aqui, ó. 70 platina, você já pode tá comprando ele. Lembrando que só mais seia 2 pra cima, você pode fazer trocas, tá? E quem quiser farmar o Revenante normal, você vai ter que fazer aqui em aquisição, ó. O diagrama principal do Revenante será dado após completar a Mini Quest, né? Jornada na CAC. Beleza? Vai ter que comprar máscara. Aí você dá uma pesquisadinha, tá bom? Eu vou deixar pra vocês aqui um link tanto de quem quiser saber como farmar o Revenante normal e pra quem quiser comprar o Prime também, tá? Eu vou fazer aqui uma jogatina aqui. Só uns 5 minutinhos. Pra mostrar como tá funcionando na prática lá, tá? É que é fácil, né? É fácil ali. Até meia hora, gente, você não vai fazer nada. Você vai ficar só rodando, tá? Vamos lá. Deixa eu vir aqui, ó. Vamos lá. Mesmo em Anny mesmo, né? Tá? Basicamente assim, gente. Em meia hora de jogo, você literalmente não faz nada. Você aperta o 2 e fica girando. Se você quiser assim, não se preocupar, faz 20 minutos. Até 40 minutos, gente. Faz 40 minutinhos e sai. Você não vai sentir nenhuma dificuldade. Chegou aqui, o que eu vou fazer? Eu apertei o 2. Tá vendo? Lembrando que o meu 2 aqui, ó. Tendo aqui embaixo, ó. O meu 2 aqui, ó. Espera aí. Deixa eu apertar o que tem de novo. Fica aqui, tá vendo? Isso aqui é o que vai me proteger da missão, certo? E depois eu vou usar o ult aqui, o qual é o 4. Tá? Vamos lá. E ele não tem tempo, entendeu? É só se eu tomar dano. Vamos aqui, ó. E vamos ver na prática como funciona. Tá aqui, tá vendo? Vou pegar um inimigo. Vou deixar ele bater em mim. Vocês vão perceber que aqui, ó. Vai ir pra 11 aqui, tá? Ó lá. Ó o inimigo aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tira ele bater em mim, ó. Ó. Bateu, tomou stun, tá vendo? Beleza? Se eu jogar um, ó. Ele vai ficar enfeitiçado. Então o inimigo aqui, ó. Eles não vão me atacar. Vão atacar entre eles, tá vendo? Ó lá. Tá vendo? Ó lá. Ó lá. Tá vendo? E eles vão atacando entre eles, ó. Até que tem limite? Ó aí. Beleza? Ó lá. Aperta o 2 de novo, tá vendo? E basicamente eu vou fazer o quê? Vou apertar o Ust. E vou ficar andando no mapa aqui, ó. Com a Ust, ó. Como eu venho já, eu tô com 6 dele. Então basicamente eu vou ficar rodando aqui há um bom tempo. Basicamente até uns 20 minutos. Não precisa nem se preocupar em apertar o 2, tá gente? Aqui, ó. A beneficência do... Do meu custo, ó. Não gasta, tá vendo? Eu só tenho que ficar andando no mapa aí e pegando um pouquinho de... Vamos acordar aqui, ó. O legal é que também vai destruir sabe o quê? Sabe aqueles... Itens no chão, quer ver, ó. Vou entrar aqui no mapa, vocês vão ver, ó. Aqui não. Vou ir lá do outro lado lá. Aí você vai rodando aqui, ó. Ó aqui também. Será que tem um monte de inimigo? Ó lá. Isso aqui, tô com esse containerzinho, tá vendo? Ó lá. Aí fica essa aqui, quebrou. E com isso os inimigos que estão morrendo também lá, tá gente? Ó lá. Ele tem um raio enorme, né? Aí você vai só. Fácil, né? Rapaz, isso aqui é fácil demais. Ó, eu tô vendo o 2 ali, ó. O 2 já foi... O meu stack já foi embora, tá vendo? O 2 ali, ó. Eu vou ter que ir em outro lugar agora, ó. Hum, acho que ir pra lá. Você vê que ele sai matando, ó meu. Que facilidade, olha lá. É. Fácil, né? Gente, eu tô fazendo... Sabe o que eu tô fazendo aqui, ó? Não fazendo quase nada. Eu tô apertando aqui, ó. O W pra ele andar. Deixa eu ver se tem algum lá que eu posso postar foto. Deixa eu ver os containers. Deixa eu ver se tem algum lá que eu posso postar pra dentro. Não tem nada aqui. Esse lado ali, ó. Tá vendo? Rondando. De boa. Fácil, né? Ó. Aqui tem uma coisa que quebra tudo, ó. Você viu? Ele passa quebrando tudo, rapaz. Aí, ó. Teto, prepare for life support. Que facilidade, né? Não tô nem usando dois aqui, ó. Gente, ó. Então, como aqui até eles são baixos e level baixos, então o dano deles... Não, o que vem de baixo não me atinge, né? O dano deles não... Não faz nada em mim, praticamente. Ó, que legal, ó. E aí, você pode ficar parado no mapa, praticamente. Eu tenho entregado outro capítulo de vida 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 de vida. Uma facotinha ali, ó. Mas se quiser também usar, ó, um pouquinho da UFF, ó. Não use a UFF 2, né? 2, ó. Aí, vai de baixo. Ó, pelo 2. Tá vendo? Aqui, aqui. Do 2, os bichos tão pra aqui, né? Tá vendo? Tá vendo? Você vai fazer isso aqui, ó. Fácil, né? Muito fácil aqui, rapaz. Se você acabar energia, você tem o quê? A proteção do 2, tá? Lembrando que isso aqui, você tem um stackzinho, né? Deixa eu ver se eu achou mais alguma coisa aqui. Aqui já é a saída Fácil, né? Que legal porque você quebra as coisas aqui Você peça alguma energia e apareceu Tenta ficar num lugar meio parado Aqui eu acho que é um lugar bacaninha Quer ver? E aqui eles vão vir bastante Fácil, né? Ó, que legal Vamos ver se vai melhorar aqui O melhor é você ficar nesse lugar aqui Porque eles vão vir de cima e de baixo Aí sai coletando material aqui O Fernando acha que ele é muito útil Muito prático, fácil de jogar E também ele é... Vou trazer uma build também Pra fazer index, tá, gente? Vou trazer dois aqui, ó Vou trazer uma build pra você Pra index, tá? Você vai ver que... E aí vai fazer isso aqui, ó Vai ficar de boa, tá? Então... É difícil você morrer com ele, tá, gente? Você vai morrer se você... Não apertar o dois, né? Acabar o stackzinho Mas de resto... Você pode divulgar com ele aqui Com muita facilidade Show! Essa aqui foi a nossa buildzinha Do nosso Revenant Prime Esse faz aqui, ó Né? Na última missão você viu que eu fiquei lá Uma horinha Então você fica aqui de boa E deixa o like no vídeo E espero você também Que se inscreva também Falou? Aproveitando também que você tá aqui, gente, ó Faço lives de segunda a sexta Na Trovo e na Twitch Simultaneamente, tá? A partir das 6 horas Até as 11 da noite 18 horas Até as 6 da noite, né? Beleza? Então... Twitch ou Trovo O outro olá ao vivo Todos os dias De segunda a sexta Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Esse é o nosso Revenant Prime Fácil, né? Eita, brincadeira fácil Até mais Tchau